A fabricação de biodiesel gera um resíduo chamado torta. É como se fosse um bagaço de sementes. Para agregar valor à produção do biocombustível, a Embrapa estuda maneiras de transformar a torta de pinhal manso em ração animal. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. O que sobra do processo de extração do óleo do pinhal manso, da mamona e da soja, o bagaço, é chamado de torta. No caso da soja, a torta é transformada em farelo, que é usado na alimentação. Já o pinhal manso e a mamona ainda não podem ser aproveitados para esse fim, por terem substâncias tóxicas. Para dar um melhor aproveitamento ao material, pesquisadores da Embrapa Agroenergia buscam há quatro anos formas para acabar com a toxicidade da torta do pinhal manso e assim produzir ração para animais. Para você usar o óleo para a produção de biodiesel, você precisa agregar valor também ao resíduo. Senão você deixa o óleo muito caro, quando você só coloca a única fonte rentável daquela cultura sendo o óleo. Então precisa ser rentável tanto o óleo quanto a torta. O estudo tem três frentes. O tratamento com solventes, o método que combina a temperatura às substâncias químicas e também o uso de micro-organismos como os fungos. Estudos com carneiros que comeram a torta de pinhal manso tratada comprovaram que é viável. A expectativa é de que até o final de 2013 a pesquisa seja concluída. Até agora a gente alcançou uma redução desse componente tóxico de 80% e um dos tratamentos que é o tratamento com solventes. Fizemos alguns experimentos, mas ainda não foi bom o suficiente para o animal crescer tanto quanto cresce comendo soja, o farelo da soja. E a gente acha bastante promissor que a gente vai conseguir uma redução total desse composto tóxico e tornar o produto totalmente seguro para a alimentação animal.